Música Na noite da próxima terça-feira, dia 9 de março, será realizada a aula inaugural do curso de Direito aqui da Univates. E para tratar mais sobre este assunto, está aqui comigo a coordenadora do curso, Fernanda Brote. Então, Fernanda, o que os alunos podem esperar dessa aula inaugural? Bom, essa aula inaugural, na verdade, ela acontece todo semestre, nós procuramos realizar este evento. E nessa próxima haverá uma palestra sobre a Declaração de Direitos Inglesa e as repercussões que essa declaração teve no sistema de direitos humanos brasileiro. Certo, e são só para os alunos do curso de Direito? Como é que funciona? Ela é voltada especialmente para os alunos do curso e justamente nós escolhemos um tema que possa atingir desde o primeiro semestre até os alunos que estão se graduando. Mas, claro, ela é aberta também à comunidade, se alguém tiver interesse pelo tema. O palestrante é o procurador de justiça, o doutor Luiz Inácio Vigil Neto. Ele é diretor da Escola Superior do Ministério Público e, então, doutorando também na Inglaterra. Então, ele tem bastante conhecimento sobre o assunto. Certo, e a importância, então, de realizar essa aula para os alunos? É um momento importante porque reúne coordenação, professores, alunos, é um momento de boas-vindas, é um momento de integração e também de se discutir um tema diferente daquele que nós estamos acostumados a discutir na sala de aula para complementar ainda mais a formação dos alunos. E quem quiser participar, então, tem que fazer uma inscrição? Como é que vai funcionar? Não, apenas comparecer. Para os alunos que têm aula à noite, valerá como aula. Para os alunos que, porventura, não tenham aula nessa noite, basta comparecer, assinar a lista de presenças e, se depois quiser um certificado ou um atestado, é solicitar no atendimento ao aluno. E onde vai ocorrer essa aula inaugural? No auditório do Prédio 7, a partir das 19h10. Certo, então agora fica o convite para todo mundo prestigiar, né? Exatamente, fica o convite porque acredito que vai ser muito interessante. Certo, e nós voltamos aos estúdios agora, então, com Gabriela Quevedo.